Fala aí galera, aqui é o Manik, e como vocês podem ver, eu estou trazendo um vídeo de Minecraft, só que não é um vídeo qualquer, quer dizer, não é qualquer, é um vídeo sobre a atualização, doze, calma aí, deixa eu ver aqui, doze W07B, F7, F3 aliás, que trouxe algumas coisas novas, primeiro é esse, agora o Moon virou meio que Anvil, o que que significa? Significa que agora ele tem 256 blocos de altura, já passamos até do 150, ele vai até o 256, além disso, eu não sei se eu vou conseguir aqui encontrar, mas, como é que é o nome, as vilas, agora tipo, se você mata todo mundo, deixa uma casa só, eles vão aos poucos se repopulando, é, não dá pra traduzir direito, enfim, eles vão ir voltando ao normal, outra coisa, é que, que deixou meio que tipo um suspense, bem coisa do Jab e do Notch, é que agora, as noites nas vilas, não vão ser sempre as mesmas, eles também, agora arrumaram, quer dizer, não arrumaram, mas mudaram, agora tipo, mobs raros, eu não entendi exatamente, mobs raros agora, dropam mais raramente certos itens, eu não entendi exatamente, tipo, o que seria um mobs raros, tipo, um ghast, alguma coisa assim, além disso, agora todos os animais são inteligentes, não só os zumbis, por exemplo, vamos ver aqui, aqui, zumbi, por exemplo, olha aqui, tem esse laguinho aqui, o zumbi, ah, não consigo explicar, mas acho que, vocês já devem estar sabendo, ah, agora todos os animais são espertos, por exemplo, se aquilo ali for esse lava, ele não simplesmente andaria pra cima dela, ah, deixa eu ver o que mais, e eles adicionaram uma fonte controlável de redstone, que é esse daqui, redstone, qual que é o nome? redstone lamp, lâmpada de redstone, vamos pegar aqui, vamos testar, uma fonte controlável, ou seja, depois, uma coisa aqui, eu acho que é pra funcionar mais ou menos como aqueles inversores, só que agora é normal, vamos testar mais uma coisa, é, eu realmente não mude muito de redstone, e agora aqueles bugs que dava com a iluminação, tipo, ficava tudo 100% preto, não vai mais acontecer, porque, agora quem arruma isso não é o server, é o, é o cliente, digamos, é a pessoa que tá entrando no server, e eu acho que é isso, se vocês, se informou vocês, e vocês gostaram, por favor, deixem um gostei, e, por favor, comentem e compartilhem, é isso aí, valeu, falo, tchau, 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 tchau. E aí,